Muito bom dia a todos que nos acompanham agora ao vivo na Vozão TV. Estamos dando início a coletiva de apresentação e pré-jogo de Ceará e Vitória pela Copa do Nordeste. Coletiva de apresentação do com volante William Aranhão e aqui conosco para fazer a apresentação do atleta, o executivo de futebol do Ceará, Juliano Camargo. Bom dia, Juliano. Bom dia, bom dia a todos. Apresentando mais um reforço. Jogador experiente, jogador que estava jogando Série A de brasileiro. Então, a gente, com prazer, seja muito bem-vindo, William Aranhão. Sucesso aí com a camisa do Vozão. Então, vamos lá. Beleza? Então, bora com vocês aí. A sorte, William. Obrigado. 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 Você teve ali o gosto de jogar os minutos finais ali do jogo, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi vestir a camisa do Ceará num jogo tão importante, no momento em que o clube precisava, até administrava bem o jogo, mas precisava de uma consistência defensiva maior e você foi escolhido para estrear, fazer sua primeira partida pelo Ceará. Bom dia. Foi muito gratificante poder estrear em um grande clássico com a camisa tão pesada que a do Ceará e, lógico, poder vencer um gortinho especial que com certeza vai ficar marcado na minha carreira. William, bom dia. Danilo Queiroz, do Futebol Leis. William, pela frente, você está chegando no clube agora, acabou de fazer sua estreia, mas pela frente tem aí muitas decisões para o Ceará. A começar do confronto contra o Vitória, se o Ceará vai vencer ele já está classificado na Copa do Nordeste, aí já vai brigar, é por uma primeira colocação. Depois, enfrenta o Iguatu, que é uma partida que começa a definir um finalista do campeonato cearense e, na sequência, vai jogar fora de casa também contra o Ituano, um jogo que define, é uma partida só, um dos classificados para a terceira fase da Copa do Brasil. Então, são jogos aí de decisão que estão pela frente e os próximos três, inclusive, decisivos fora de casa. Preparado para isso? Você está preparado para cooperar com isso? E o grupo, você vê preparado também para essas decisões? Sim, com certeza. Estou trabalhando bastante para estar apto para o professor, para ele me colocar quando ele achar necessário. Estamos jogando decisões, acho que desde o início do campeonato, a gente vem mostrando isso, cada jogo uma final, são três jogos agora super decisivos e, com certeza, a gente vai encarar da melhor forma possível para poder, lógico, vencer os jogos e, possivelmente, buscar a classificação em todas as competições que nós disputamos. William, tudo bem? Lucas Catrib, Globo Esporte, seja bem-vindo. A gente acompanhou um pouquinho do aquecimento hoje de vocês e a gente viu um clima muito leve, muito tranquilo, os jogadores, até aquela brincadeira ali do vôlei também serve para desopilar um pouquinho. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre o clima do elenco, claro, com o início de temporada muito positivo, acho que dá aquela confiança a mais, um ânimo melhor de todo mundo e, principalmente, depois de uma vitória no Clássico. Eu queria que você falasse do momento, do clima e também com esse acréscimo aí da vitória diante do maior rival. Sim, o momento é muito bom, né? Isso também liga ali o alerta para a gente continuar mantendo esse clima, que o clima bom é, com certeza, através das vitórias, é isso que trouxe o clima que você viu aí, um clima feliz, alegre, bom de trabalhar. Esperamos que isso aí perpetue até o final do campeonato aí, que a gente busque grandes conquistas esse ano. William Maranhão, bom dia. Samuel Conrado, Rádio Verdinha, 92.5 e também Sistema Verdes Mares. Queria saber de você em relação ao Ceará hoje, o Gustavo Mourinho gosta de utilizar jogadores em diferentes posições, né, dentro de campo, funções dentro de campo. Kaique Gonçalves é volante, mas também pode atuar como lateral direito. Teve indicado, é zagueiro, mas já atuou como lateral esquerdo. Queria saber das suas funções dentro de campo, se você poderia atuar além de volante em outras funções dentro de campo e também suas características para apresentar para o torcedor alvinegro. Sim, o principal é o primeiro e o segundo volante, né, foi onde joguei toda a minha carreira, mas também já joguei improvisado, até como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, como lateral esquerdo quando precisou. Estou, como falei, é para ajudar, que o professor Gustavo, ele optar aí, eu estou para estar dando todo apoio a ele aí e para toda a equipe do Ceará. O importante é estar ajudando, né, característica, muita vontade, é um bom passe ali no início de jogada, é muita raça, isso aí a torcida pode esperar e é isso aí, vamos para frente. William, você em 2021 vinha de uma temporada do Atlético Goianiense com mais de 55 jogos. Até 2020, apesar de também ter jogado no América, né, se eu não me engano é o América Mineiro exatamente, ainda assim fechou também a marca de 50 jogos juntando as duas equipes. Na temporada passada, no Santos você não conseguiu ter tantos números assim, só quando foi para o Atlético Goianiense que voltou a ter mais partidas. Eu queria saber o que foi acontecendo na sua passagem pelo Santos, o que você achou que não foi tão bem aproveitado assim. E quando você chega hoje pelo Ceará, acostumado a tantas partidas como você está, você espera ter mais jogos, como é que está a concorrência nesse setor para você? De fato, o ano de 2020, 19, 20, 21, ele foi um ano com bastante jogos, ano passado nem tanto, mas também teve uma média legal. Adaptação um pouco também, poucos jogos ali, mas o importante é que mantive um pouco a regularidade quando eu joguei, isso é muito importante. Venho para brigar por posição, né, o time está muito bem, está muito qualificado, isso é muito importante para o Ceará. E com certeza aí ganha mais um reforço aí brigando por posição e que o professor optar aí para colocar os 11 campos aí, eu espero estar brigando aí. William, apesar de você ter estreado agora, você chegou no clube já há algum tempo, né, você chegou aqui, se não me engano, no dia 9 de fevereiro, logo no dia seguinte você já foi regularizado, já estava ok, mas tinha um problema de suspensões, né, no ano passado e você teve uma expulsão e acabou tendo umas partidas aí de suspensão. E aí eu acho que isso retardou um pouquinho a tua estreia, porque eu ia imaginar que você estreia logo, porque eu vi a mesma coisa que o Horácio viu, eu olhei lá e disse, esse cara joga muito por anos, né, a sua temporada é de muitos jogos. Então, entendi que você iria estrear logo, mas teve essa questão. Quer que você explicasse um pouquinho, que a gente ficou meio aqui sem saber o que iria acontecer depois que a gente viu que você tinha uma suspensão no STJD, teve que esperar um pouquinho, já estava treinando, já estava, acredito, com condição física e tal. Explica como é que foi essa situação, por favor. Devido à expulsão da última rodada no Campeonato Brasileiro, né, na Série A, eu tive que cumprir alguns jogos, né, com isso dificultou um pouquinho, né, o meu retorno ao gramado, né, onde ficou, acho que quase uns três meses aí, mas dentro desse tempo aí, mantive o foco, a concentração, né, tô esperando da melhor forma possível, trabalhando em prol do Ceará ajudar, eu só quero ajudar e, lógico, que quando eu tiver a oportunidade aí de poder estar iniciando aí, poder dar tudo de mim. William, lógico que o torcedor quer que o time conquiste todos os títulos em disputa, né, quer que cumpra realmente os objetivos e é uma missão também de vocês, né. Como é que você avalia o elenco do Ceará pensando nessas competições, né, já tá chegando a fase final do estadual, também tá muito bem na primeira colocação na Copa do Nordeste e tem um grande desafio já também, que é colocar o time de volta na primeira divisão. Você acredita que o potencial do grupo realmente é capaz de brigar nessas três frentes? Além disso, a Copa do Brasil também, que vocês classificaram, você acha que o elenco dá possibilidades pro Moringo conquistar esses objetivos em 2023? Sim, de fato, são muitos desafios durante o ano aí que nós esperamos conquistar todos eles. O elenco é sem sombra de dúvida, é um grande elenco, né, a gente vê aí três, quatro jogadores brigando por uma posição, né, é um elenco muito bom pro professor Gustavo e com certeza se ele conseguir colocar as melhores peças possíveis ali no melhor momento, eu tenho certeza que a gente vai conquistar grandes coisas esse ano. William, você já passou pelo Bahia, já defendeu as cores do Atlético Goianiense, Santos, você pertence ao Santos, mas escolheu defender as cores do Ceará, né. Primeiro eu queria saber como foi que surgiu o convite do Alvinegro pra você vir pra cá e como é que é pra você defender as cores do Alvinegro, né, o time que você já enfrentou em outras oportunidades, melhor dizendo, na Série A e também na Copa do Nordeste. Sim, enfrentei várias vezes e todas as vezes que eu vim aqui sempre foi muito difícil jogar contra o Ceará, né, torcida, isso eu pude sentir um pouquinho a favor aí quando eu entrei no Clássico ali, tá impressionante mesmo a torcida apoiando, isso ali mexe com o jogador, né, eu que sou um jogador muito de vontade ali, de marcação, isso ali mexe muito comigo e com certeza tá do lado agora do Ceará e isso é muito gratificante. Quando eu recebi o convite, né, a ligação, liguei pro rapaziada que toma conta aí da agência aí e falei, não, o Ceará é um clube de uma torcida enorme, um clube que tá montando um elenco muito forte pra subir e se Deus quiser aí vamos subir e tem tudo pra ser um ano maravilhoso. William, aqui novamente, o Ceará na temporada passada sofreu muitos problemas por questão de cartão amarelo e isso resultou em bastante suspensões também, muitos cartões até equivocados por reclamação, por algo do tipo. E o seu histórico, apesar de, obviamente, você tá numa posição que ela é mais exposta, uma posição que às vezes tem que matar jogado, mas o seu histórico de cartão amarelo, principalmente no Campeonato Brasileiro, tem sido muito alto. Eu queria saber se você percebe esse problema que você tem tido, se você pensa em melhorar nessa questão ou acha que realmente é parte do jogo, querendo ou não, a sua posição ela é muito exposta a esses cartões amarelos. De fato faz parte do jogo, mas tenho sim, revisto até alguns lances aonde eu tomei, pra melhorar essa questão, né, pra prejudicar o menos possível a toda a equipe, pra poder jogar até mais jogos possíveis, né, e tenho sim tomado um pouco mais de cautela, porém não posso deixar de pegar leve, né, que dá uma chegadinha às vezes. Eu citei há pouco que tem uma sequência de decisões e com certeza o Mourinho vai precisar do grupo inteiro, né, não dá pra você jogar com 11 o tempo todo e o grupo é bom, o grupo é forte, o grupo disputa a posição. Queria saber de você, tá pronto se ele precisar pra 90 minutos já? Sim, como eu falei, venho trabalhando os meses aí, lógico que a gente se condiciona, é diferente ali em termos de jogar, de jogo, mas eu tô pronto sim pra poder estar, se for 80, se for 90, se for 10, 15, e dar meu máximo, o importante é ali estar em campo e ajudar o Ceará a vencer. William, foram 12 jogos do Ceará até agora na temporada e já, assim, o clube já teve bons desafios, né, encarou dois clássicos contra o maior rival, teve jogo importante pela Copa do Brasil, jogo eliminatório, jogo único, venceu dentro de casa o esporte. A gente sabe que a situação do Vitória nos últimos anos tem sido bem complicada e tal, mas é um outro grande jogo pra se ganhar, assim, e pra dar moral, assim, queria que você falasse sobre o confronto, a importância de um resultado positivo e a gente sabe que a turma que não vem jogando muito vai ganhar oportunidade nessa partida. É, como eu citei, são vários desafios desde o início do ano, né, e esse é mais um, depois tem o jogo pelo Cearense, logo depois da Copa do Brasil, então são grandes jogos, são grandes jogos que a gente tá ligado o tempo todo, a concentração lá no alto, então é isso, todo o elenco tá ligado, focado, porque as oportunidades vão vir e com certeza os resultados também vão vir. William, você já falou que pode atuar em diferentes posições, né, em funções dentro de campo. Você também avaliou o elenco do Ceará e queria que você falasse dessa disputa, né, hoje ali como volante da equipe do Ivozão, tem em primeiro momento Kaique Gonçalves, Arthur Rezende e Richardson. Como é que tá pra você essa disputa aí no Alvinegro e já projetando esse jogo contra o Vitória na quarta-feira? Disputa muito boa, né, até porque são grandes jogadores, isso aumenta até o nível, né, eu vou ter que ser melhor, logo assim meu companheiro vai ter que ser melhor do que eu e assim sucessivamente, né, quem tiver melhor com certeza o Gustavo vai colocar, isso é bom pro Ceará, né, ter bons jogadores na posição e o que ele decidir, tá decidido. Muito obrigado a todos, obrigado William. Valeu, rapaziada. Obrigado.